Eu estou com a demanda de um trabalho que é o seguinte, estou tentando fazer uma junção de duas tabelas, tá? Onde ele só acrescente consultas de uma tabela à esquerda, sem adicionar outras consultas. Exemplo, eu tenho uma tabela com registro de 11 mil linhas, eu estou querendo fazer a consulta dessas 11 mil, o que tiver, o código ou não, eu quero que me traga, sem ele adicionar mais registros, entendeu? Entendeu? Aí toda vez que eu faço, mas toda vez que eu faço a consulta ou a mesclagem, ele acaba adicionando mais registros na tabela que eu já tenho, de 11 mil, e não é isso que eu quero. Vamos ver o exemplo aqui. ID. Nessa das 11 mil, a da esquerda, se repete o ID, por exemplo? Se repete. Então lá, um, 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 dois, dois, três, três, quatro, cinco, seis, 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 sete, 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 oito, oito, nove, dez, dez. Pronto, essa é a da esquerda. Aí é a da direita agora. ID. A da direita. Pronto. Essa é tab 1. Essa é tab 2. O que é levado a tab 2 para tab 1, né? Isso. Que é o valor. O valor do ID. Tá, então tem ID e valor. Uhum. Aí eu tenho um. Pronto. Aí faça... Cinco mil. Aí o valor... É, nota o valor fictício. Dois, seis. Isso são dez, né? E aqui não se repete, né? Aqui cada um é um, né? É isso. Então, o clássico aqui, né? Aí os valores são diversos. Pronto. A gente quer levar aqui onde tem um, quer trazer cinquenta, cinquenta, cinquenta. Não é isso? E assim por diante. Qual a dificuldade disso? Tá, ele tá adicionando mais colunas, ele tá adicionando mais linhas, tá ligado? Tipo, ele tá vindo... Além de onze, ele tá vindo quinze mil, né? Ele tá adicionando linhas, entendeu? Eu tô jogando o que ele tá vindo assim. Vou fechar aqui, hein? E abrir outro. Tá porra? Foi a raça. É. Pode valer. Porra. É mesmo. É, ó. Vou remesclar como nulo, como nova. Tab 1 com tab 2. Vou cruzar isso com esse. E vou deixar o left e alto, né? Que é esse aqui, né? E aqui é todo mundo da primeira, mas a intersecção, né? Poderia ser o ina, né? Nesse caso aqui, com esses dados aqui, dando dado mesmo. Pode ser o ina. Dado mesmo. Com esses dados, né? Tá aqui. Ó. Ó. O 1. Três linhas do 1, né? Três linhas do 1. Duas linhas do 2. Pronto. Aí quando eu clico... Aí quando eu... Pronto. Quando eu seleciono o valor, ele adiciona os outros... Os outros... Os outros registros, tá ligado? Pronto. Perfeito. Isso é isso que eu queria. É porque teu tab 2 não tá assim. Não tá único. Provavelmente deve ter outro registro de valores. Como é muito registro... Eu vou adicionar aqui, ó. Vamos fazer o teste. Vamos botar um... Outro 1. 60. Deixa eu apagar esse aqui. Outro 1.60. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, ó. É. 10 tá acontecendo. Aí o 1.60... Eu não consegui enxergar. Ó. O 1.60 veio. Três vezes também. Ou seja, duplicou. Exatamente. Não, porque eu não quero que duplique, tá ligado? Eu quero que venha uma vez. Exatamente. Exatamente. Só que lá ele tá repetindo aqui. Agora por que você tá duplicando? Não, porque é regra do John, hein, pô. Não é regra do John. Ele achou 1 com 50. E achou 1 aqui com 60. Ele vai levar os 2. Entendi. E qualquer SQL ele vai fazer isso também. Né? Aí tem que ver esse cara. Qual é o certo? Esse 1 ou esse 1? Não sei. Porque se eu remover duplicado aqui, eu posso fazer isso aqui? Não sei. Qual é o certo? Eu quero esse ou eu quero esse? Vai dar de caldado. Vai dar de caldado. É. Porque eu não sei qual é o que eu quero. Eu posso pegar o Max, né? Eu posso pegar o Max. Se for a regra... O que o Celice falou? São datas, tá ligado? Datas de... Datas de temporais que tinha. Tal data era 50. Aí depois o ID1 virou 60x data. Entendeu? Eu não quero um histórico. Eu quero um atual. Então eu vou pegar pelo Max. Pegar o último, né? Pode pegar o último.